Um homem de 45 anos sofre um infarto e cai morto dentro de uma unidade de pronto atendimento no Rio Pequeno. A morte de Lúcio Gomes de Moura escancara a desorganização, a falta de funcionários, a demora nos atendimentos nessa UPA na Zona Oeste da cidade, inaugurada em abril pelo prefeito Ricardo Nunes. Essa imagem, divulgada por jornais da TV Globo, mostra o choro desesperado de sua mulher. Lúcio, acompanhado da esposa, veio a essa unidade de pronto atendimento no Rio Pequeno, ao sentir dores abdominais. A UPA do Rio Pequeno foi inaugurada no dia 25 de abril, pela gestão Ricardo Nunes, com o anúncio de que teria mais de 460 funcionários e, além de emergência, atenderia especialidades médicas como ortodontia, psiquiatria, cirurgias. Só que desde que ela começou a funcionar, o que mais se tem visto por aqui são queixas e reclamações. A fila do atendimento que não anda. Atendimento muito demorado, muito complicado. E tem pouco médico. Muita demora aí, muita demora. O atendimento está horrível aí. A falta de organização. Vai para um lugar para colher informação, aí outra pessoa fala, não fala uma coisa, outro fala outra. Só tem um médico atendendo. O mesmo médico que atende o pessoal que chega para o pronto atendimento é o mesmo médico que atende quem está na internação. Tem uma senhora só atendendo. Ela mal sabe mexer no computador, que tem que toda hora ficar auxiliando. E fora o computador, toda hora trava, ela tem que ficar toda hora chamando o técnico. A gente tem que ir atrás, né? Tem que ficar chamando alguém, perguntando. E agora, o que é que faz, como é que é? Mas eu escutei uma moça que estava com, acho que o pai dela, desde ontem. E ainda não conseguia, eu tinha conseguido atendimento. Ela se refere à dona Rita de Cássia, que na verdade está acompanhando a mãe com pneumonia. E está exausta. Há 43 dias a minha mãe gemendo de dor, gritando de dor. E tudo isso a um preço de quase 18 milhões de reais. Porque vim aqui tirar foto, a inauguração, o prédio é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Porque olha para você, você é um número. Simplesmente você é um número. Você não é um paciente, você não está com dor. O prefeito devia conhecer a roupa que ele fez, né? Ele devia passar um dia, pelo menos aqui, para ele saber como que acontece. Passar na televisão e receber dinheiro público no bolso é fácil. E fizer passar o que a gente está passando.